Em dois sábados de campanha foi arrecadado mais de uma tonelada de alimentos e quem vai passar pra gente as informações é o presidente do Instituto Tatu Bola, Eric Tatu. Tatu fala pra gente, boa parte dessas doações já foram encaminhadas para famílias carentes, né? Exatamente, Gustavo. Um dia antes da gente começar a campanha já tinham mensagens mandando, porque realmente é uma situação emergencial, né? E aí o trabalho do Instituto é separar de acordo com a necessidade de cada família, é isso, né? Sim, a gente tá tendo muitas indicações, então os amigos, até muito próximos, estão falando, ó, tem uma família que tá precisando, nossa, eu conheço outra que tá precisando. O momento é de crise geral, né? Então, a família tá necessitando de alimento porque tá faltando outras coisas também, né? Que não são tão essenciais como a comida. Por isso que a campanha continua de uma maneira diferente, mas continua aos sábados, né? Sim, sim. O Instituto Tatu Bola, ele vai estar aberto ao sábado de manhã no horário que sempre funcionou as atividades físicas, só que, infelizmente, agora somente para receber doações. Tá certo, Tatu. Muito obrigado pelas informações. É isso, o recado. O Instituto Tatu Bola fica aqui na rua M7, número 195, no Cervezão. Vai atender entre as 9 horas da manhã e as 11 horas da manhã. Qualquer dúvida, o telefone 981-262513. De Rio Claro, Gustavo Negreto.